Pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu tô mais feliz do que nunca, é isso mesmo. Por quê? Eu tenho várias novidades aqui do pomar da laje do Cantinho de Casa pra mostrar pra vocês, coisa que vocês não viram ainda, frutíferas que estão com estado maravilhoso, estão produzindo também. Então desde já, se você gostar do vídeo, deixa o like. Não gostar do vídeo, infelizmente, deixa o dislike, mas faz parte. Se inscreva no canal, muitos de vocês estão assistindo o canal aí, não estão se inscrevendo, pessoal. Se inscreva no canal, pois assim você dá força pra gente continuar com esse trabalho. E não se esqueça de acionar o sininho aí, clicar no sininho, porque toda vez que tiver uma novidade, você vai receber em primeira mão. Pessoal, vou começar aqui mostrando pra vocês as rosinhas. Olha só que incrível, pessoal, a diferença aí, ó, que eu mostrei pra vocês naquele outro vídeo. Pra plantada na terra, pra plantada na areia. Pézinho de amora aí, ó, campeão como sempre, pessoal. Eu vou falar pra você, esse pézinho de amora aqui é meu xodó. Eu não sei se você gosta de amora como eu aí, mas esse aqui é o xodó aqui de casa, as crianças amam, pessoal. E produz aí o ano inteiro. Pézinho de goiaba, daqui a pouco já vai estar com goiabinha madura aí pra eu mostrar pra vocês. Pézinho de mamão, eu mostrei pra vocês aí, ó, como é que aquele comprimido funciona. Olha o tamanho da flor lá, ó. Funciona mesmo, viu, pessoal. Pode usar porque é batata, viu? Pézinho de manga. Já florescendo. Aparecendo as manguinhas aí. Gracinha, né, pessoal? Olha só que incrível. Lembrando que eu vou mostrar pra vocês o monstro, hein? Não deixe de assistir até o final que vocês vão ficar espantados com o que tá acontecendo com o monstro aqui em casa, hein? Pézinho de limão aí, ó. Depois que eu comecei a usar as cápsulas nele, que eu mostrei pra vocês naquele vídeo, olha só o tanto de brotos que surgiram no pézinho de limão. Fantástico, né? Pézinho de figo. Nessa época do ano ele costuma perder todas essas folhinhas aí, ó. Daqui a pouco ele vai tá começando a produzir de novo. Ó o pézinho de néspera. Mostrei pra vocês aí, pra fazer aquela receitinha. Olha só como que matou tudo, pessoal. Os pulgões agora foram todos embora aí. Tô esperando aí a nova safra aqui no caso. Pézinho de limão siciliano aí, ó. Olha como é que ele tá lindo, pessoal. Depois vocês não podem perder a dica que eu vou dar pra vocês relacionados a esses galhos aqui, tá? Então eu tô até deixando pra mostrar pra vocês o que vocês vão ter que fazer, beleza? Pézinho de jabuticaba aí, ó. Olha pra vocês verem. Depois da poda. Tá bem bonito. Olha que incrível, pessoal. Já faz um tempo que eu mostrei pra vocês como plantar aí, pessoal, a pitaia em garrafa pet. Olha que incrível. Olha o desenvolvimento da pitaia. Olha pra vocês verem. Que incrível. Daqui a pouco ela vai tá dando flor aí. Pézinho de graviola. Olha só, pessoal. Que incrível o pézinho de graviola. Depois vai dar uma mudinha aí, ó. Dá o porquê que eu fiz e ensinei aí pra vocês. Olha só pra vocês verem o monstro. Olha só pra vocês verem o monstro, pessoal. Olha o tamanho disso aqui. Eu nunca tinha visto um alface desse tamanho. E ele tá compartilhando o vaso aqui ainda, ó. Da graviola. Olha só que tamanho de alface. Que coisa mais maravilhosa. Sensacional, né? Pézinho de laranja e quincan, que eu fiz alporquia. Esse aqui é um pézinho de melancia. Eu vou transplantar ele. Aí o pézinho de abacate, que tá quase florescendo já. Tá muito bonito. Pézinho de morango, que eu vou ter que podar. Esse final de semana eu vou podar o morango. Vou gravar a vídeo aqui pra vocês. Pézinho aqui, pessoal, de mexerica. Olha como que ele tá lindo, pessoal. Depois da poda que eu fiz, pra formação dele. Pedir pra você que tá assistindo o vídeo até agora, que faça um favor aqui pra mim. É isso mesmo. Eu quero que você comente aqui pra mim. Márcio, eu faço parte do seu grupo. Porque eu não vou esquecer de você. Tem muita coisa legal aí, que tá vindo aí pra gente. E o livro do Cantinho de Casa também tá chegando. Eu queria que você que tá assistindo o vídeo até agora, comentasse pra mim. Márcio, eu sou do seu grupo. E eu quero que você responda no seu livro, tal e tal questão. Pois eu vou fazer questão de responder isso no livro do Cantinho de Casa. Então não se esqueçam e comente o que você mais gostaria de ser respondido no livro do Cantinho de Casa. Ok? Então, pessoal, aquele abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!